Loury, a gente viu ontem a posse do Gustavo Petro, o ex-guerrilheiro que virou presidente da República na Colômbia e um primeiro, fez história, primeiro presidente da esquerda, e aí hoje ele entrou, claro, no rol das discussões do presidente Jair Bolsonaro com a elite do empresariado brasileiro, falando ali com os representantes da Febraban. Bolsonaro falou que Petro é guerrilheiro e incluiu ele no trenzinho, segundo o presidente. Daqui a pouco, todos nós aqui do Brasil também estaremos no trenzinho, Cuba, Venezuela, Chile e Colômbia. A Argentina também ganhou menção elogiosa. Vamos dar uma olhada nas falas do presidente a respeito da ascensão da posse de Petro na Colômbia, que eu quero te ouvir depois. Olha para onde está indo a nossa Colômbia agora, com a entrada no poder de um guerrilheiro do ano de 19, que foi efusivamente aplaudido por Lula quando chegou, bem como antes de chegar, fez campanha aberta. Em vídeos, porque o guerrilheiro do ano de 19 é assumir a Colômbia. Vamos dar uma olhada também no que ele falou da Argentina. E esse momento eu achei engraçadíssimo, porque Bolsonaro falando com o público que estava falando, ele falou, vai lá perguntar como é que estão os banqueiros na Argentina, dá uma olhada. Então falar quando não fala, fazer cartinha faz. Como é que estão os banqueiros se sentindo na Argentina no momento? E os que restam da nossa Venezuela? E se é que tem um, talvez seja um, só lá em Cuba. A gente tem que viver em harmonia, todo mundo. Nós somos adultos, sabemos o que está acontecendo, às vezes reclama de alguém que está pensando diferente da gente. Aquela pessoa não teve discussão suficiente para tomar uma decisão. Agora, nós aqui, gente como nós aqui presente, temos a obrigação de saber a realidade. Gente, a CNN entrou em contato com a assessoria do ex-presidente Lula, que foi muitíssimo atacado. O presidente Jair Bolsonaro chegou a se referir a Lula como um, abre aspas, canalha, né? Canalha que quer voltar para continuar fazendo o que sempre fez. A assessoria do ex-presidente Lula disse que não vai comentar a declaração. Depois também nós procuramos a embaixada da Colômbia aqui no Brasil, que também não retornou. Lorival, o presidente fez questão de dar nesse encontro aí a banqueiros, né? A ideia dessa coisa de uma América Latina que está sendo pintada de vermelho de novo e que isso seria uma ameaça para, nesse caso aí, aos argentinos, aos banqueiros, ele fez essa pergunta, né? Como se a elite do país, a economia brasileira, tivesse em risco com um governo de esquerda. De todo modo, que tipo de... Como reverbera lá fora uma fala como essa do presidente? Bem, geralmente os presidentes, primeiros-ministros, eles não, pelo protocolo, eles não atacam outros países e outros governos. Alguns fazem isso, né? E está tendo até uma certa normalização disso, né? Mas, justamente, o regime chavista, os argentinos fazem esse tipo de ataque contra o que eles chamam de a direita, né? Então, mas normalmente, por exemplo, você não vai ver, por exemplo, um Gustavo Petro falando assim, um Gabriel Boric, ou líderes de direita também, que existem um Lacade, né, do Uruguai, enfim, o Guilherme Lasso lá de Equador, para citar líderes de direita, né? Eles não fazem esses ataques. ...por Bolsonaro, inclusive, eu anotei aqui um dado, eu não acho que você vai ter na cabeça, mas se você conseguir, Loure, dar uma olhada, que eu ia fazer você... Olha que luxo que você, que é telespectador da CNN, tá, Loure, vai o Santana, eu vou pedir para ele fazer uma checagem, porque eu realmente não tenho condições de dizer. Mas Bolsonaro disse, olha o que está acontecendo lá no Chile, o Chile agora querem colocar um terço da demarcação da terra como terra indígena, e aí fez uma provocação, né, ele disse que não sabia quem era a mais simpática, se era a presidência da Assembleia, a presidente da Assembleia chilena, que aparentemente é uma indígena, né, ou a Sônia Guajajara, que é uma liderança de proteção indígena aqui no Brasil. Então, não escapou ninguém, Loure. Existe uma discussão mesmo no Chile com relação ao povo Mapuche, né, e haverá o governo chileno, o novo governo chileno, decidiu dobrar o orçamento para a compra de terras. Então, não é uma desapropriação, é no sentido de simplesmente desalojar os proprietários, mas de adquirir essas terras. Eu não tenho informação se é um terço, vou apurar com os jornalistas chilenos que cobrem essa área. E volta. Mas você estava falando sobre como em outros, esse tipo de declaração, é absolutamente, digamos, rara ou não feita, né, nas democracias mais estabelecidas, o que a gente vê aí, esse tipo de discurso reverberá na boca de quem o presidente critica, né, como Alberto Fernandes e o próprio Nicolás Maduro. É, esses são, por isso que a gente considera, ou eu pelo menos considero, como populismos, né, de esquerda ou de direita. Uma das coisas que caracterizam o populismo, além de promessas que não são cumpridas, é também você jogar no lixo o protocolo, né, a liturgia do cargo. Agora, a Colômbia é um país democrático que tem freios e contrapesos. Então, o Gustavo Petro, ele fez um acordo com os partidos liberal, conservador e Laú, que é o partido criado pelo Álvaro Uribe, que é de direita, fez acordos com eles, deve nomear quatro ministros desses três partidos para ter maioria no Congresso, porque ele não tem essa maioria. Então, tudo isso deve levar a um governo bem mais moderado do que o discurso dele indicava antes. Obrigada.